Subindo... Bãããããão... Vambora. Ô cacete! Pra assustar a mãe, rapá! E da onde saiu esse gajzinho? Nem tem de onde sair. Gratuito. Ah, não, time. Mais puzzle, não. Vocês acharam, meu? Esse burro não tentou nem tirar a cadeira do lugar. Desta vez, não. Olha só, eu travei a entrada. Quem diria? Não dá pra ver nada. Ai, time. Sai! 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 Ah! Tá maldito? Que coisa difícil! A gente tinha passado de prima do outro. Eu passei de prima, tá gravado. Ah, maluco, vai ser hoje. Vai ser hoje, maluco. Não dá pra ver. É mentira quem fala que dá. Alunos dá de padrão nesse jogo, não deixa a gente ver. Calma, tem que manter a calma, time. Tem que manter a calma. Ai, meu Deus do céu, time. Quantas vezes eu vou tentar? É bullying, né? Minha sobrevivência é bullying, então. Caramba, tem muitos. Caramba, tem muitos. Ah, meu time, está brincando. De novo. Saiu. Fui, fui, fui. Isso, isso. No primeiro era loucura, galera. Vamos nessa. Sai, sai. Ah, não. Chama a carma. Tipo, você abre uma porta que ele... Time, eu vou seguir. Mas é só porque é um jogo, tá? Na vida real vocês não seguem. Foi. Ah, não. Não, 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 não. Time. Ai, eu sou tão esperto. Ai, meu Deus do céu. Eu juro que foi cagada. Eu acho que eu entendi isso aqui. Ai, eu corro. Põe aqui. Não, põe aqui. Não, já entendi. Vem aqui. Não. Vem mais um. Espera. Alguma coisa errada, time. O que acontece se a gente cair no buraquito? E não se esqueçam de se inscrever no canal, gente. Muito importante. Se vocês curtirem o vídeo, claro. Fala. Fala comigo. Fala. Oi? Alô? Oi? Como que foi? Repete. Ah, não vai dar tempo. Ah, maluco. Maluco. Beleza. Fala. Ah, meu Deus do céu, time. Meu Deus do céu, time. Eu tô correndo. Eu tô fazendo errado. Eu não entendi qual é a sequência. Ele tem que correr, senão ele pega e come. Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu tô na curvinha. Eu não tô vendo. Ah, maluco. Para com isso. Esse jogo é muito... Ah! Puto. Você sabe o que é agonia? Já sentiu agonia? Sabe aquela vontade de às vezes ir ao banheiro e você tem que ficar segurando? Ah! Ah! Galera, cadê a fita verde? Fita verde, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Onde está? Onde se escondeu? Por onde você se meteu? Gente, defesa é um cantor. Não, vamos falar a verdade. O que eu tô fazendo aqui? Jogando games do YouTube. Ah! No carro, no carro, na casa! Ah, meu Deus do céu! Time, eu tenho certeza que não era para eu estar aqui embaixo. O jogo bugou. Ai, meu Deus do céu! Ah! Ah, meus, vocês preparem para ouvir muito berro. Ah, desgraçado! Ah, moleque! Moleque! Ah! Ah! Ah, esse é burro também, gente. Às vezes eu não olho que é para fazer raios e reclamo. Ahá! Ah! Ah! Eu vi ali, nossa, no último segundo. Ai, time, nunca mais vou acertar. Ah! Vocês não têm noção de como eu já tô assim, mano. Assim, ó. Assim, ó. Não, manda, 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 manda. Rapaz? Ela, essa menina, ela me dá uns trecos, sabe? Então, muito obrigado por quem veio até aqui. Espero que vocês tenham curtido a série. E é isso, galera. Muito obrigado. Falou. É isso, galera. Obrigado.